AÍ! Boa, boa! Ele ainda vem o Black 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 A boca do poderão A boca do poderão Não deixasse o brasileiro Ela é de porte de alegria Vá lá, para ver a culpa, amor Ele ainda vem o Black Vá lá, para ver a culpa, amor A boca do poderão A boca do poderão O filho me v club ou para mim O filho me v fez O somehow O que é pra melhor O que é pra melhor O que é pra melhor O seu teu meu moito O que a grafeta não quer ir Comawy o cabelo não é 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 Comunça a boca no cabelo não Na ponteira no cabelo não O que se está dizer em pé Qual vir a união A raparadê ou a povo Senhoras e senhores É o da lei, caralho, 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 caral Ele é um cabelão e veste 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 Eu não vou com a bokei-ram Porque não morrerão Um beijo pra te ver e vem dentro Por que não se não Calaba meu amor que falou Calaba meu amor que falou Você vive em mim, papé do pai Quebra-me, quebra-me, quebra-me Quebra-me, 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 quebra-me